Representantes da APROSOJA se reuniram durante a semana para definir o ano de 2020. Representantes da APROSOJA, das 16 unidades, se reuniram para uma assembleia, onde discutiram os principais temas a serem debatidos durante o ano para o agronegócio. A gente tem uma pauta já constante, essas principais pautas, tributação, enfim, questões que venham a diminuir as exportações, como mercados, guerras comerciais que têm acontecido. Então, essas pautas são tratadas aqui. As demandas das associações dos estados também, eles trazem para a gente. A gente trabalha ela em Brasília e busca devolver soluções. Então, essas reuniões são importantíssimas para que sejam resolvidos e que o trabalho da APROSOJA Brasil seja legítimo das bases, de onde vêm as demandas que a gente resolve. E aí a gente faz com que isso chegue aos ministérios, chegue aos parlamentares, chegue ao congresso para que seja resolvido. Com o Estado sendo o centro do agro durante a semana, foi uma oportunidade para outros membros conhecerem de perto um pouco da produção goiana. E é o momento que a gente traça os planejamentos do setor, uma região explica para a outra como está se comportando a safra nesse ano, nesse momento. Então, assim, é um momento de integração em que a gente aproveita a viagem para vir fazer o evento de abertura de safra ou abertura de plantio e também integrar juntamente com outras regiões. Para Vitor Gaiardo, presidente do Sindicato Rural de Jatai e membro da APROSOJA, estes debates evidenciam o potencial da região. E também da APROSOJA Brasil. Então, todas as lideranças do agro brasileiro estão reunidas aqui em Jatai. Então, para nós é uma honra receber pessoas de todos os estados da federação, praticamente, para debater as questões do agro aqui na nossa cidade. A Assembleia foi a primeira realizada no ano. Isso mostra que a região é uma região que é competitiva, é uma região que traz tecnologia, os produtores daqui buscam informação, buscam tecnologia e, por isso, o evento está acontecendo aqui na nossa cidade, aqui na nossa vizinha Jatai. E...